Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Panela Esplêndida. A receita de hoje é de um frango crocante, fácil de preparar e empanar. O frango fica bem sequinho, temperado e suculento. Fique conosco até o final desse vídeo e deixe seu curtir. Compartilhe com seus amigos e sua família. Se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Para a receita, vamos temperar com sal 500g de filé saçama e de frango. Um pouco de pimenta do reino. Páprica defumada e tempero de ervas finas. Misture o tempero e deixe o frango marinar por 30 minutos. Prepare agora o empanamento. Coloque uma xícara de chá de água bem gelada com um ovo. Primeiro, passe o filé de frango na farinha de trigo. Agora passe pela nossa mistura de ovo e água. E por último, na farinha panko. Repita o mesmo processo com os outros filés. Frite sob imersão com um óleo bem quente a 180 graus, até ficar bem dourado. Depois você pode colocá-lo em uma cestinha ou papel toalha. Muito obrigada por assistir essa receita. Não se esqueça de curtir o vídeo, para que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo. E se inscreva no nosso canal para receber mais. Deixe aqui embaixo seu comentário. E até a próxima receita. Tchau!